Cara, eita porra Tira nele não Matei Eita porra O que aconteceu? Morreu? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vai, vai, vai Vai lá, vai, vai, a gente vai matar esses caras Vocês tão indo pro meio? Não, vindo pro vlog Ai Ai meu deus Ai meu deus Ai, ai consegui, consegui Consegui, consegui O que foi isso? Pega, 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 pega Pega, pega, pega os ovos Hummm, coiota Só eu, carai Ai, ai neguinho, ai neguinho Ai neguinho, ai neguinho Eu quero fugir aqui, ai Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir O que foi isso? O que foi isso? A esperança é a ultima que A esperança é a ultima que Você tava querendo me matar? Socorro É o cara loop Eita do... É o flash, é o flash Não quero 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 flash Para com essa porra, hein Vai meu deus Vem, 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 vem Deixa ele chegar Ai, 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 boa, boa Morri Agora eu morri mesmo? Morri cara Mata, mata, vai, vai, vai Eita, morri Morri Foda-se Olha os inscrito, meu deus quanto inscrito galera Come ele Ai ó, vamo tirar print com todo mundo, vai, vai, vai Mas primeiro, deixa eu tirar uma selfie Eita Aí ó, começou, começou, vai, 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 vai Ó, já pega a espada aqui Ó, já pega a espada aqui de novo Pega a supa, já pega a balde, já pega as bolas Foi, vai, 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 agora Cheguei, cheguei, cheguei Cadê, 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 cadê Cadê o cara? Foda-se! Ah tá, é você Pô, tem alguém aqui Ai, ai, ai Sou eu, sou eu Ai meu Deus, vai, 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 cadê Ali, 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 tem um, tem outro, tem outro Cadê o cara? Vai, 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 vai Foda-se! 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 Foda-se!